Música Terra do jongo, berço do samba e muito mais. Em Valença, está o quilombo São José, o mais antigo do estado do Rio de Janeiro. E foi no município do Vale do Paraíba que nasceu Clementina de Jesus, a dona Quele, em 1901. Música Dona de uma voz inconfundível, Clementina de Jesus, sambista fluminense, nascida em 1901, em Valença, tradicional reduto de jongueiros. Era bem diferente das divas da época, que brilhavam nas rádios. A voz era grave e o repertório de músicas afro-brasileiras bem conhecidas. Clementina de Jesus também era chamada de Quele. Clementina de Jesus deve ter sido, a meu ver, a primeira grande cantora popular do Brasil. E o que é que eu quero dizer com popular? Com popular eu quero dizer que era o fato de ser uma cantora primitiva. Uma cantora de origem é a mais natural e basicamente pura. Não era uma cantora de repercussão acadêmica, muito menos repercussão acadêmica no sentido de aprendizado teórico e consulta teórica de música popular. Ela não era. Ela era uma cantora espontânea, primitiva e pura. Quando eu dizia a ela que ela era pura, ela com muita malícia me dizia meu filho, você se soubesse metade da minha vida, jamais diria que eu seria pura. Pura não era. Eu posso ter sido tudo, menos pura, nesse sentido a que você me refere, de quase ou semivirgem. Não é isso. De qualquer modo, Clementina de Jesus tinha um sentido de humor, já se vê até por conta disso, muito agudo, o que demonstra inteligência aguda dela. Ela representou o Brasil no exterior, foi a África, cantou na França, foi muito bem sucedida, como as grandes cantoras originais são sempre bem aceitas em qualquer lugar civilizado do mundo. Clementina certa fez uma história no ano de 1983, eu quero crer, dentro da cidade do Rio de Janeiro. A pedido do secretário e vice-governador, Darcy Ribeiro, Clementina adentrou o palco do Teatro Municipal, conduzindo baianas de escolas de samba na sua mangueira e foi um sucesso. Pela primeira vez, o samba adentrou o Teatro Municipal. Darcy Ribeiro me consultou várias vezes sobre isso, eu sempre fui favorável, embora tivesse esse assunto sido objeto de fortíssimas discussões, inclusive de preconceitos. As pessoas não queriam, porque não queriam, que Clementina de Jesus, numa cantora primitiva, adentrasse o Teatro Municipal, muito menos o samba, objeto de forte preconceito cultural. Clementina nasceu na cidade do interior do Rio, ouvindo sua mãe cantar, enquanto lavava roupa, na beira do rio. Aos sete anos, mudou para a cidade, o Rio de Janeiro, para o bairro de Oswaldo Cruz, perto do atual escola de samba Portela. A carreira profissional só começou aos 63 anos de idade. Para se entender a importância de Clementina de Jesus na história da música popular brasileira, primeiro é importante entender o momento pelo qual passava o samba naquela década de 1960. A década da bossa nova e do rock. Entre uma coisa e outra, o samba se reafirma. Se reafirma através de nomes que surgem nessa década, como por exemplo, Chico Buarque de Holanda, como Martinho da Vila, como Paulinho da Viola. E o Paulinho estreia num espetáculo chamado Rosa de Ouro, um espetáculo que foi um dos grandes sucessos de 1965, no Teatro Jovem, na Praia de Botafogo. O Paulinho era o mais novo daquele elenco de sambistas, mas a grande surpresa desse espetáculo é uma senhora de 63 anos, que até pouco tempo antes de estrear no Rosa de Ouro, era empregada doméstica, trabalhava numa casa de família e causou espanto na patroa quando comunicou a ela que estava pedindo as contas para cantar no teatro. Essa senhora era Clementina de Jesus, que foi o grande assombro do Rosa de Ouro, principalmente porque entre o canto, digamos, comportado da bossa nova e a rebeldia do rock, ela foi a principal resposta do samba, com aquele canto que não era nem rebelde, muito menos comportado, mas muito expressivo. E nesse canto expressivo vinha com ela toda a memória cultural, toda a bagagem de cantos que ela trazia com ela de Valença. É o Jongo de Clementina de Jesus, da Quelê. A nossa Quelê começou seus primeiros passos aqui em Valença e tem uma gravação antiga, que vocês procurarem, vocês vão achar, dela falando isso, dela falando que ela ouviu o pai dela, que ouviu o avô dela, que eram escravos, e ela cresceu com isso e ela levou isso para o Rio de Janeiro, foi ser empregada doméstica no Rio de Janeiro e já muito depois dos 40, 50 anos, que ela foi ser descoberta e ela foi ser artista e ela levou essa tradição de Valença e ela nunca esqueceu disso, nunca deixou de falar desse batuque que Valença tem, dessa malomorência que Valença tem. Região com um grande número de negros escravizados, Valença guarda tradições trazidas dos países da África. O Jongo, uma das origens do samba, é reconhecido como patrimônio histórico nacional e o quilombo São José e Valença é berço do Jongo. A existência de um espaço de memória que preserva as tradições, que preserva aquilo tudo num único lugar, chama a atenção para que a gente possa refletir sobre a nossa riqueza cultural, que nós não somos formados apenas pelos europeus, nós também temos a influência do indígena, nós temos a influência dos escravizados, que vieram para cá de diversas nacionalidades, vieram de Angola, Congo, Guiné, vieram de vários países e aqui acabaram se estabelecendo e criando essa cultura, o que faz parte da cultura brasileira. Em 2013, a Justiça reconheceu as terras do quilombo São José, o mais antigo do estado do Rio de Janeiro. O quilombo São José da Serra aqui, ele existe assim documentalmente desde 1850 e aqui é uma comunidade que hoje moram aqui cerca de 200 pessoas e todo mundo aqui é parente, tá? E a gente aqui preserva o Jongo, né? E vivemos da agricultura e dia a dia nosso aqui é na roça, sim. Mas a gente sai, né? Viaja para fazer algum show. E recebemos também muitos alunos aqui fora da pandemia. No quilombo São José da Serra chega a passar aqui fora até 2019, cerca de 6 a 8 mil pessoas por ano. A história, a arquitetura colonial, o Rio Paraíba do Sul, que corta a cidade, a mata exuberante, ingredientes que contribuem para o turismo em Valença. Valença é um município com grande potencial voltado para o ecoturismo, cheio de cultura e com várias fazendas do ciclo do café abertas ao público. Somos uma região muito rica em história. Eu digo sempre que um hotel bom tem em qualquer lugar, mas um hotel com experiência, com diversidade, com você saber da cultura local é o atrativo principal de Valença. E aí A fazenda Florença remete à chegada, ao estado do Rio de Janeiro, de grandes proprietários, atraídos pela riqueza das plantações de café do Vale do Paraíba, no século XIX. A fazenda Florença reproduz a arquitetura colonial dos tempos do Império. Foi feita à base de pegra e peroba do campo. O acervo é valioso e mostra ainda como viviam os barões do café. É possível visitar o amplo casarão, que já foi local de gravação de filmes e novelas. Aqui dá mesmo para entender a vida rica e privilegiada dos barões do café. Hoje, a grande produção do estado do Rio é o petróleo. Mas lembrando que o café era o petróleo do século XIX. Obviamente, o estado do Rio nunca mais vai ter café em larga escala. Mas é um café de montanha, não permite mecanização. Mas cafés especiais, cafés de qualidade, nós podemos brigar em condições de igualdade com qualquer país do mundo. Na fazenda Florença, o turista pode acompanhar o beneficiamento do grão de café, a torragem e moagem. E também, degustar o café da categoria arábica, listado entre os melhores do país. É 22 anos que nós temos uma fazenda que hospeda, é um hotel fazenda. E é uma fazenda histórica do século XIX, uma casa original, mas não tínhamos mais café. E foi uma fazenda que foi fundada em 1852, no período áureo do café. Tinha perdido essa cultura e nós trabalhamos com turismo. E o turista vir ao Vale do Café e não ter café soava muito mal. As pessoas tinham muita vontade de vir ao Vale do Café e tomar café. E estamos aí, já fomos campeões do melhor café do estado do Rio. Em 2019, em 2020, ganhamos três títulos de um dos melhores cafés do Brasil. Somos o 16º melhor café do Brasil no concurso da SIC Semana Internacional do Café. Café é um alimento, é cultura e é história. Valência é uma cidade com muitas opções turísticas. A cidade tem mais de 80 hotéis e pousadas registradas e muitas outras instalações fora do roteiro oficial. Uma cidade pertinho de Minas Gerais, com projetos do atual governo que podem estimular e divulgar a produção leiteira local. São pequenos produtores de leite, por exemplo, em que montam água indústrias, que seriam queijarias, e aí uma diversidade de produtos e mercado começam. Eles começam a usufruir e o crescimento está sendo até bem representativo. Pessoalmente, eu entendo Valência como um cantinho de Minas Gerais. Nós temos os jeitos e três jeitos mineiros. A receptividade parecida, a gastronomia parecida, entendeu? Então, quando um indivíduo vem para cá, o que ele vai ver é o campo, é natureza, é gente boa, é boa conversa, é você chegar em um local e vai acabar na cozinha de alguém. E esse alguém tem um potencial muito grande de técnica, de produtividade. A pecuária leiteira é forte ainda, vai voltar a crescer, eu acho inevitável. Só que não vai mais ocorrer uma monocultura, não vai ser só a pecuária leiteira. E é isso que deixa a cidade mais bonita nesse aspecto, vai haver maior diversidade. E é essa diversidade que está atrelada ao turismo. Então, chegar aqui é simplesmente parar na cozinha da casa de alguém, se degustar com o calor do fogão de lenha, tomar um bom café, que é o ciclo do café, e saborear queijos finos. É uma produção iminente e crescente aqui.